Olá, ouvintes! Bem-vindo ao nosso podcast, querido caçador de mim, eu, Luciene Soares, André Toledo. Oi, gente! Oi, ouvinte! Tudo bem? Preparado aqui, encasacado nesse frio de Curitiba para o episódio 43, junto à queridíssima Luciene Soares. E estamos aqui para mais uma história inspiradora. Então, vamos lá! Sigam o nosso canal, curtam os nossos episódios, deixem suas sugestões aí nos comentários e vamos ouvir mais uma história ótima. Isso aí! Nossa! E o Lu, até me permita dizer que é bem facinho, né? É arroba podcastcaçador. E aí você acha a gente sempre. Isso aí, gente! Então, no último episódio, nós falamos de Maria Falce, primeira médica, né? Então, a gente foi para a área biológica, área de saúde. E hoje nós vamos para a área das exatas, a área da engenharia. Continuo aqui na Universidade Federal do Paraná, biografando a primeira engenheira do Estado do Paraná. Olha aí, que interessante, hein? Muito legal! O nome dela é Enedina Alves Marques, a primeira mulher engenheira do Paraná e a primeira engenheira negra do Brasil. Uau, gente! Isso é muito legal, né? Aliás, eu noto, viu, Lu, que está todo mundo nessa... Quando eu digo todo mundo, são as instituições, são as ONGs, os estudantes, os pesquisadores, enfim, né? Toda a sociedade está nesse momento de resgate aí desse pioneirismo das pessoas com relação à etnia, a sexo, a gênero. É muito legal isso, esse reconhecimento. Mais uma vez, a Lu trazendo aí as mulheres e hoje uma engenheira muito legal, né? E a primeira mulher engenheira negra, muito legal. Do Brasil. Do Brasil. Então, eu acho interessante a gente valorizar também as pessoas daqui, né? As pessoas da nossa região, as pessoas que abriram muitas portas e inspiraram outras pessoas a realizarem seus sonhos. Então, a Enedina nasceu aqui em Curitiba, curitibana, né? Em 1913. Então, ela era filha de Paulo Marques e Virgília Alves Marques, né? Que chegaram aqui em Curitiba nos anos de 1910. Ela era uma única menina, né? De origem pobre, ela e mais seis irmãos, todos homens. A mãe de Enedina, que era chamada de dona duca no bairro, trabalhava como lavadeira e doméstica. E isso assentou ainda mais o nosso interesse aqui pra essa história de sucesso e inspiradora, né? Como foi que, além de uma mulher negra e de origem tão humilde assim, afinal de contas, a mãe da Enedina, então, era uma dona de casa, né? É isso? Lá do bairro. Família de origem pobre, como é que conseguiu colocar essa mulher na universidade, hein? Exatamente. Então, pra sustentar os filhos, ela trabalhava como doméstica. E essa menina, a Enedina, foi uma menina que soube aproveitar as oportunidades que surgiram na vida. Então, vote-me aí, a gente fala nos nossos podcasts, exatamente isso. Às vezes, as oportunidades batem na sua porta, basta você abraçá-las. Exatamente. Então, na década de 1920, que a vida da menina ia começar a mudar. A mãe conseguiu um emprego na casa do delegado e major Domingos Nascimento Sobrinho. Então, olha as coincidências da vida, né? Então, a mulher era chamada pra trabalhar na casa desse senhor. E esse senhor, que foi uma pessoa generosa, gente. Foi uma pessoa que acolheu ela e a filha dela. Não tinham quem deixar a filha. A filha ia junto e ajudava ali nos servicinhos ainda, menina. Então, a casa da família, de varanda, toda de madeira, com lambriquiz. Lambriquiz é um detalhezinho que tem na ponta dos telhados, né? Muito conhecido, acho que no início dessa... Dos anos 1900, 1800... Do século XX, 19, 20, né? Então, essa casa foi desmontada e foi transferida pro JVV. E hoje abriga a sede regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Fica ali na Rua José de Alencar, 1808. Eu já passei várias vezes na frente dessa casa. E a mãe tinha uma casa amarelinha, muito fofa, né? Que dá pra gente imaginar que lá a Quenedina começou a trabalhar e foi inspirada e ajudada por esse major Domingos Nascimento, o sobrinho, a estudar. E, Lu, já que você assentou essa questão da arquitetura, das casas de madeira, nós estamos aqui em Curitiba. Um dos propósitos nossos, né? Como podcasters, comunicadores e até incentivar o turismo aqui. Se bem que Curitiba já é bastante conhecida, né? Mas, viu, o povo do Brasil e do mundo, você quando vier a Curitiba não pode deixar de visitar essas casinhas tão fofinhas de madeira, muitas delas já tombadas pelo patrimônio histórico. Tem toda uma questão arquitetônica histórica que a Lu já pincelou aqui. Boa, Lu! E muito típicas da época, né? Então, tem lugarzinhos muito fofos pra visitar. Então, esse seu Domingos, né? Ele tinha uma filha da mesma idade da Enedina, a Isabel, conhecida como Bebeca. E como ele não queria que a filha estudasse sozinha, ele falou, Enedina, vem cá, você vai estudar junto com a minha filha. E as duas vão pra escolinha juntos. Então, ele pagou o colégio particular pra Enedina. Então, ela foi alfabetizada na escola particular da professora Luísa Dorfmann, entre 1925 e 1926. Só que a menina resolveu abraçar a causa do estudo mesmo, né? Falou assim, ó, oportunidade boa, né? É, é aquilo que você falou logo no início, né? Quer dizer, as oportunidades surgem, eu acredito que pra grande parte das pessoas, tem aquelas que aproveitam, tem aquelas que resolvem não enxergar ou não aproveitar. Então, ela ingressou na escola normal, onde ficou até 1931. Entre 1932 e 1935, se formou no curso normal junto com a Isabel. Então, ela continuou estudando junto com a filha do seu Domingos, né? Que coisa mais legal. Ela passa a trabalhar como professora, né? Porque ela se formou na escola normal, então dava aula pras crianças, né? Principalmente de alfabetização. Então, ela foi trabalhar no interior do estado, foi trabalhar junto com a Isabel ainda. E atuou em cidades como Rio Negro, São Mateus do Sul, Serro Azul e Campo Largo, né? Cidades que ficam próximas aqui de Curitiba. Depois de atuar no interior do estado, ela voltou pra Curitiba pra cursar o Madureza no Novo Ateneu. Esse era um curso intermediário de magistério na época. Então, naquela época, pra você entrar na faculdade, que eu acho que esse era o objetivo da Enedina, era ir pra uma faculdade, você não podia ir do curso do normal, que hoje a gente fala meio magistério, pra faculdade. Você tinha que fazer alguns cursos preparatórios pra faculdade. Então, ela fez esse curso intermediário, né? E nesse período, outra família acolheu a Enedina. Então, foi a família do construtor Matias e sua esposa, Iracema Caron, no bairro do Juvevê. Que moça de sorte a Enedina, né? Olha aí, ouvinte. Muito boas essas pessoas, realmente, que acolheram e incentivaram o estudo dela. Então, pra pagar a estadia nessa casa, né? Embora não tivesse o papel da doméstica, mas ela contribuía com os serviços da casa, né? Gente, também nada mais justo que dar uma ajudinha ali, se você tá ficando ali na casa, né? Enquanto isso, ela continuava atuando como professora. Ela deu aulas ali no bairro mesmo, do Juvevê. Gente, eu morei ali no Juvevê. Na escola de linha do tiro e em uma casa alugada, em frente ao colégio Nossa Senhora Menina. Gente, eu estudei no Nossa Senhora Menina. Meus filhos também estudaram no colégio passionista Nossa Senhora Menina, ali no Juvevê. Ouvinte, deixa eu explicar essas emoções todas que você tá sentindo na voz e no ritmo da Lu, tá? Da nossa querida Luciene Soares, que ela já me relatou. Eu não li o roteiro, mas ela disse, André, eu tô aqui emocionada, né? Porque falar da Enedina, além de falar de uma biografia altamente inspiradora, de uma grande mulher, é ao mesmo tempo enxergar que pelas ruas, pelos bairros e pelas escolas e edifícios que ela passou, eu também passei, eu também conheço. Então, tem uma identificação muito imediata, né? É muito jóia você lembrar dos lugares que eu cresci ali, né? Menina também. Vendo os lugares por onde a Enedina, essa garota guerreira na época, né? Tava ali suando a camisa, batalhando pra caramba pra conseguir um lugar ao mundo, né? Enfrentando tudo que é tipo de preconceito, né? Se a gente, como menina, enfrenta até hoje, imagina naquela época. Então, enfrentando vários preconceitos, mas determinada a conseguir realizar seus sonhos, seus objetivos. E, Lu, essa emoção que a gente sente quando a gente vê um personagem histórico, uma pessoa de referência, habitando na história lugares por onde a gente passa, você não acha que isso é uma boa metodologia ou didática do ensino? Nossa, eu acho ótimo pra trabalhar a história também, né? As escolas procurarem a história, perfeito, a história local dos personagens locais. Aí fica essa nossa dica, viu, ouvinte? Então, como eu falei, pra entrar na faculdade naquela época, ela tinha que estudar alguns cursos específicos. Então, em 1938, ela fez um curso complementar em pré-engenharia no Ginásio Paranamense, que hoje é o Colégio Estadual do Paraná, no período noturno, enquanto ainda morava na casa dos Caron. Então, depois de ter concluído esse curso complementar, ela ingressou na faculdade de engenharia da Universidade Federal do Paraná em 1940. Numa turma só de homens brancos, ela era a única mulher e ainda era negra, gente. Imagina esses cinco anos que ela passou dentro dessa faculdade. Se hoje um curso de engenharia deve ter muito preconceito ainda contra as meninas que ingressam lá, né? Na parte de exatas, né, tem um certo preconceito ainda, apesar de que as mulheres são muito boas na área de exatas. Mas os homens, né, os machistas ainda têm aquele preconceito. Deve ter uma tiração de sarro, uma espiadinha idiota, né? Mas imagina essa garota naquela época entrando nessa faculdade. Eu vou aliviar um pouquinho aqui, a Lu tá emocionada aqui. É lógico que a gente tá generalizando, ouvinte, é lógico que a gente já sabe. Inclusive a Universidade Federal do Paraná tem trabalhado fortemente com relação a isso, ao respeito à diversidade, não só de gênero, né, de sexo. A gente tem aí relatos, né, Lu? Da Universidade Federal, os egressos já, as egressas, né, de gênero, enfim. Transsexuais, inclusive com mestrados, doutorados, né? Mas lógico, eu entendo, a Lu, a gente não pode aliviar. Existem cursos que majoritariamente são homens e não estamos dizendo que todos, mas alguns ainda podem estranhar o fato de ter ali uma colega mulher, né, e ainda mais negra e a gente sabe que o racismo está aí ainda, né, bastante evidente. Então foi nesse sentido que a Lu falou, se você entendeu que ela generalizou, não, né, ela quis acentuar, chamar atenção aqui nos dias de hoje. E outra coisa, né, Lu, estamos falando aqui de 1940. Uau, isso multiplica por 100 as dificuldades que a Neidina teve naquela ocasião. Exatamente, então eu entrei na faculdade, né, em 87, então tempos depois, e eu tive amiga que fez engenharia, né, curso de engenharia mecânica, e quando ela entrou para a turma, que é majoritariamente masculina, diziam que ela tinha feito engenharia só para encontrar marido. Então ainda tinha, gente, na década de 80, 90, ainda tinha, não sei como é que está hoje, né, mas ainda tinha esse preconceito, essa ideia de que mulher ia fazer engenharia só para encontrar marido, né. Enfim, continuando, né, em 1945, a Neidina se graduou em engenharia civil, tornando-se a primeira mulher engenheira do Paraná e a primeira engenheira negra do Brasil, gente. Esse é o fato histórico, hein, que vitória, né. Então a formatura se deu no Palácio Avenida, Palácio Avenida hoje que a gente tem as apresentações de Natal ali, né, final da Rua 15 ali, coisa mais linda, tendo como Paraninfo o professor João Moreira Garcês. João Moreira Garcês, só por curiosidade aqui, porque a gente acaba, né, divagando nesses podcasts, ele construiu o prédio ali, o edifício Moreira Garcês, ele foi prefeito de Curitiba e na época, ali na 1920, 1930, o edifício Moreira Garcês foi o primeiro arranha-céu de Curitiba, gente, com oito andares, né, era uma época que se incentivava a construção vertical, né, e foi o primeiro arranha-céu de Curitiba com oito andares. Hoje em Curitiba, o prédio mais alto tem 43 andares e estão construindo um próximo ao Bariguí de 55 andares. Uau! Ô Lu, você tá falando das coisas grandes, os edifícios e tal, eu vou dizer pra você que a Avenida Luiz Xavier, possivelmente, é a menor avenida do Brasil, viu, porque, até porque, o Viu Turista, quando vier a Curitiba, observe bem que a Luiz Xavier tá ali no final do calçadão famoso, o calçadão da 15, então é muito possível que a Luiz Xavier era uma avenida que continuava por ali. Ela foi fechada, né, foi colocada, pavimentada pra que seja um passeio, né, e é delicioso andar por ali no comércio e tal. E a Luiz Xavier, ela ficou confinada a um único quarteirão. É muito bacana essa avenida, inclusive bem pertinho, tem um bondinho, né, fazendo referência aos tempos de uma Curitiba antiga e muito charmosa. E a última dica, como a Lu bem colocou como ponto turístico, é que ali é denominado de uma forma, é informal, tá, mas de uma forma muito conhecida como a Boca Maldita, significa que não tem nada de sobrenatural. Boca Maldita porque é ali, no encontro da Luiz Xavier, no final da Luiz Xavier, ali no calçadão da 15, é onde se discute política, é onde se toma um bom café, é onde se conversa sobre o futuro e o passado do Paraná e de Curitiba. Gostou desse meu... Exatamente, é muito, muito, muito ótimo. Então, depois de formada, ela saiu da escola onde ela atuava, né, como professora e foi atuar como engenheira, trabalhar como engenheira agora. Então, ela começou como auxiliar de engenharia na Secretaria de Estado de Viação e Obras Públicas. E Nedina foi chefe de hidráulica, chefe da divisão de estatísticas e do serviço de engenharia do Paraná, na Secretaria de Educação e Cultura do Estado. Então, foi longe ela. Na minha opinião, um passo a mais extremamente fundamental e simbólico, porque não só se formou engenheira mulher negra, como assumiu cargos de liderança... Liderança em órgãos públicos, né? Por conta disso, ela foi transferida para o Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica em 1947, trabalhando no plano hidrelétrico e no aproveitamento das águas dos rios Capivari, Cachoeira e Iguaçu, que é atualmente a maior central hidrelétrica subterrânea do sul do país, que é a hidrelétrica Pedro Viriato Parigô de Sousa, ali em Antonina, gente. É chamada de usina também em Capivari Cachoeira, né? Se você não conhece, dá um pulinho lá em Antonina e vai visitar. É um lugar que vale a pena conhecer a represa ali. Então, ela não viu o término da construção dessa empresa, porque terminou na década de 70 e tal, ela já não estava mais ali, já tinha se aposentado, mas é ela que fez o plano lá para a construção de toda essa obra enorme. O caderninho de dicas turísticas do nosso ouvinte está ficando repleto hoje. Que bacana, Luísa. Que interessante isso, a questão da usina subterrânea. Eu nem sabia que existia isso, gente. Que bacana. Exatamente. E como é que era ela lá na obra? Ela chegou a ver o final da obra, sim. Então, diz que durante as obras, para se impor, penso uma mulher trabalhando num canteiro de obras cheio de homens, Enedina usava um macacão e levava uma arma na cintura, disparando alguns tiros para o alto ainda, para fazer os homens a respeitarem ali na construção. Então, dentre outras obras que ela realizou, destacam-se o Colégio Estadual do Paraná e a Casa do Estudante Universitário de Curitiba. Então, no último podcast, a gente falou que a Maria Falsi foi uma das que fundou a Casa da Estudante, das meninas aqui. E a Enedina foi uma das engenheiras responsáveis pela Casa do Estudante, que eu falei que, inclusive, meu pai, que veio do Espírito Santo, foi um dos ocupantes da Casa do Estudante, que é um local que oportuniza estudantes de fora e virem estudar aqui no capital, na Universidade Federal do Paraná. Então, é um feito realmente muito democrático para permitir o acesso ao estudo a todos. Muito legal. E essas edificações estão aí muito significativas ainda hoje para Curitiba, tá, gente? Muito legal. O Major Domingos, nascimento sobrinho, morreu em 1958. E a estima dele com a Enedina era tão grande que ela deixou a Enedina como uma das suas beneficiárias em seu testamento, gente. Olha que pessoa de coração grande, né? Realmente, ele foi muito generoso e reconheceu. Como a gente falou, a Enedina soube aproveitar essa oportunidade de estudar o que foi dada a ela e ele reconheceu o esforço dessa menina. Em 1962, ela se aposentou no governo do Estado, recebeu ainda o reconhecimento do governador Ney Braga, que por decreto admitiu os feitos da engenheira e lhe garantiu proventos equivalentes ao salário de um juiz. Então, ela foi reconhecida, foi bem remunerada, ainda bem. Foram extremamente justos com ela. É, até acentuou que nem sempre está ouvinte, você está convidado aí, a gente está aqui no episódio de número 42, na quinta temporada, nem sempre a coisa termina assim. Ah, é, o episódio de hoje é 43, isso mesmo. Então, né, Lu, nem sempre termina assim. Às vezes, o bom da história é enquanto a pessoa esteve no auge, né? E aí vai realmente complicando. No caso dela, o reconhecimento, queria falar exatamente isso, o reconhecimento ainda veio em vida, né? Então, é importante isso. Ela faleceu em 1981, aos 68 anos, né? Morreu nova ainda, de infarto. Em 1988, uma rua na Vila Oficinas foi batizada com o seu nome. Olha só. Então, realmente, houve um reconhecimento ainda hoje. A gente vê várias biografias dela por aí. Ela recebeu uma inscrição no Memorial à Mulher Pioneira. É um lugar construído pelas soroptimistas. Lógico que eu tive que atrás... Quem é esse grupo de soroptimistas? Então, são mulheres de todas as idades, culturas e etnias e profissões que levam o empoderamento feminino para as comunidades mais carentes, incentivando meninas e mulheres a realizarem seus sonhos, independente de qualquer coisa. E a Elendina foi uma pioneira e foi um incentivo a muitas mulheres. Abriu muitos caminhos para outras mulheres seguirem na área de exatas, que era um campo majoritariamente masculino. E fica aqui o nosso aplauso, o nosso reconhecimento, o nosso incentivo e a nossa gratidão a esse grupo de mulheres, né? As soroptimistas que se reúnem em prol de uma missão linda, maravilhosa, que é o empoderamento das meninas e mulheres. Isso é. Fantástico. Se você quiser conhecer esse monumento, ele fica na rua Avenida Nossa Senhora da Luz, 1148, no Jardim Social. Então, dá um pulinho lá, que é mais um lugar interessante para se conhecer. Lá tem, ao lado do nome da Enedina, está o nome da Maria Falci, que nós fizemos a biografia de número 41, do episódio número 41, e ainda mais outras cinquenta e poucas mulheres estão lá também. Seu nome como inspiração, como pioneiras de alguma área aqui no nosso estado. Em 2006, foi fundado o Instituto de Mulheres Negras, Enedina Alves Marques, em Maringá. E, em 2019, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto de lei que denomina Engenheira Enedina Alves Marques um trecho da rodovia Paraná 340 entre Cacatu e Cachoeira de Cima, lá no município de Antonina. Então, ainda tem uma rodovia com o nome dela, muito merecido lá. Eu até estava ouvindo algumas outras biografias que falaram que a usina devia se chamar Enedina também, né? Mas, não, deram o nome de Parigoto Sousa. Enfim, essa é a história da nossa brilhante mulher negra e engenheira, pioneira aqui, e inspiração abrindo muitas outras portas para várias mulheres e meninas que quiseram seguir na carreira da área de exatas. Sensacional, né, ouvinte? E fica aí, então, essa biografia muito inspiradora da Enedina, que comunica muitas coisas para nós. Comunica a capacidade da mulher, o esforço que ela tem que ter, né? O preconceito ainda presente, mas nunca, nunca impedindo aquela e aquele que tem realmente dentro do seu coração um verdadeiro sentido de missão. E assim vai superando as piores dificuldades. E gratidão por ela ter sido a indevida reconhecida. É, foi muita determinação aí. Então, sigam nossas histórias, visitem os lugarzinhos aí que a gente indicou, e depois nos contem como foi. Um abraço a todos, beijo e até a próxima!